Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de comprinhas, comprinhas pra Maria Clara. Eu fiz umas comprinhas pra ela de inverno e aí eu fui separar agora pra perceber que eu comprei bastante coisa. Vou mostrar pra vocês. Tem algumas peças que ela já usou e eu não lembro o preço e se eu achar eu vou deixar aqui, em algum lugar. Algumas peças eu comprei na loja e outras peças eu comprei pela internet. Vou mostrar pra vocês e vamos lá conferir o vídeo. Bom, gente, eu vou começar então por sapato, porque eu não comprei muito, mas eu vou mostrar pra vocês. Comprei essa sapatilha aqui pra ela, custou R$39,00. Comprei na Marisa, eu achei bonitinha, tava na promoção, comprei, ela já usou. Comprei lá no Outlet Catarina três pares de tênis pra ela. Comprei esse Puma, ela já usou também. Eu não lembro o preço, mas vou deixar o preço aqui. Comprei esse Adidas. Bom, ele, ela ainda não usou. Deixa eu ver se tem o preço aqui. R$149,99. O preço tá aqui, ela não usou. E eu comprei um outro Nike que ela foi pra escola com ele hoje. Se der, eu deixo a foto aqui. E coloco o preço também, porque eu não me lembro. E comprei na Renner esse tênis aqui, ó. Deixa eu ver se tem o preço. Esse aqui eu comprei pela internet, não tem preço, mas eu vou procurar e deixar aqui. Ó, ele é rosa. E ele acende a luzinha. Eu achei bem bonitinho, por isso que eu comprei. E de acessórios, acho que foi, sim, de tênis foi isso. Agora, eu vou mostrar por loja, tá, gente? Pra ficar mais fácil. Comprei um agasalho da Adidas pra ela. Comprei um pra mim também, pra gente sair iguais. Eu não lembro o preço, vou deixar o preço aqui. Ó. Ele tem o bolsinho aqui. É o Adidas tradicional, né, preto com listras brancas. E a calça. E ele foi no tamanho 2 e 3 anos, tá? Não tinha só de 2 anos, então eu comprei. Ficou certinho pra ela. Esse agasalho. Aí, eu comprei no Suns Club. Comprei esse chapéu de praia. Gente, eu tava namorando esse chapéu há muito tempo. Só que ele tava bem caro, tava 50 reais. Aí, eu não comprei. Aí, esses dias eu fui lá, tava 19,99. Aí, eu até avisei uma amiga minha que falou, ó. Tem umas coisas aqui na promoção. Você quer? Ela quer. Então, eu comprei pra ela e pra Clarinha. Chapéuzinho de praia. Comprei esse conjuntinho aqui, ó. Da Child of Mine, que é da Carter, né. Ele tava 39 reais. Eu comprei no tamanho 2, ó. Ele é camisetinha e shortinho. Às vezes, tem umas promoções lá, viu, gente. No Suns Club e da Carter. Eles é muito legal. Comprei esse outro aqui também. Tava o mesmo preço, ó. Só que ele é rosinha. Ele é uma camiseta, ó. Com um amarradinho aqui. E um shortinho. Do tamanho 2 também. Esse aqui, esses conjuntinhos são bem grandinhos, tá. Então, no verão do final do ano, ela vai conseguir usar. E comprei esse pijaminha aqui, ó. Tamanho 3, ó. Esse outro conjuntinho rosa foi 39 também. E esse aqui foi 59. Ou 49, não lembro. Foi um desses dois preços. Só é camiseta e calça, tá. Esse aqui foi no tamanho 3. Essas aqui foram no Suns Club. Aí, na Renner, eu comprei algumas peças. Comprei essa touca, ó. Que bonitinha. Ela tem até uns brilhinhos, ó. Dá pra ver? Essa touca custou 49,90. Comprei na loja. Comprei essa calça aqui, ó. Ela já usou. Custou 49,90. Só que... É bem carinha, né, gente? Só que ela é aquela tipo flaneladinha por dentro. Então, é mais grossinho, sabe o tecido? Comprei essa calça. Comprei esse conjunto de moletom. Ela já usou também, ó. É tie-dye, calça. Tamanho 2. E o moletomzinho de cima. Esse aqui eu não lembro o preço. Eu vou procurar e vou mostrar pra vocês. Depois eu coloco aqui. Comprei esse outro conjuntinho aqui de moletom também. Que ela já usou. Ó. O moletom. E a blusa. Ó. Comprei essa calça também. Calcinha preta básica. Essa aqui custou 29,90. Tamanho 2 também. Comprei essa blusa aqui. Essa blusa eu tirei a etiqueta, mas ela ainda não usou. Acho que foi 139. Olha que garcinha, gente. É uma blusinha de fleece e tem uns coraçõezinhos. Tem toca, ó. Orelhinha. Ela é bem quentinha. E foi acho que 139 mesmo. Bom. Ela ainda não usou. Essa aqui também eu tirei a etiqueta, mas ela também não usou. Essa ela custou 49 também. Essa daqui, ó. É uma blusinha de manga comprida, coloridinha. Fica um pouquinho mais curta. Não tipo cropped, mas fica um pouquinho mais curta. Eu achei super bonitinha. Aí eu comprei também lá na Rende. Eu comprei pela internet essas blusinhas assim, ó. Básicas de manga comprida. Eu gosto de blusa lisa, ó. De manga. Essas aqui são 29,90. Ó. Lisa. Eu tinha comprado uma preta também, mas ela já usou. Tá pra lavar. E essa daqui, ó. Que é um rosinha meio roxinho claro. Ó. Que é básica. Tamanho 2. Também 29,90. Pra usar por baixo dos moletons, né. Tá. Vai chegar o inverno aí. Já tá ficando frio. Comprei meia. Ó. Comprei. Esse pacotinho de meia aqui. Vem três meias. Meia. E meia. É. Os tamanhos das meias é de 19 a 22. Aqui fala 19 a 22. E depois fala 20 a 23. Mas serve. Ela tá calçando 22. Então, ok. Comprei esse pijama também pela internet. Ele custou bem baratinho. R$ 49. Mas na promoção não lembro o preço. Ó. É básico. É um tecido mais fininho. E a calça é de limão siciliano, né. Ó. Comprei no tamanho 2 também, ó. Bem bonitinho. Comprei. Ah. Eu comprei um roupão pra ela. Olha que bonitinho. Ó. Também tem orelhinha. Tem toca. Comprei tamanho PP, tá. Porque não tem tamanho 1, 2. Comprei PP. Serviu pra ela. Ficou um pouquinho grande, mas tá ótimo. Custou, ó. R$ 99,90. Esse roupão. Comprei também esse outro pijama aqui. Que custou também o mesmo preço. R$ 99,90. É de fleece. Bem quentinho. Porque como ela não gosta de dormir com cobertor. Então, a gente tem que colocar um pijaminha bem quentinho. Pra ela não ficar com frio à noite. Ó. É a calça. E a blusa. Bom. Esse aqui foram as coisas da Remy. Aí, no domingo. É. Foi dia das mães. Eu fui na... Num restaurante almoçar com a minha mãe. E de frente com o restaurante tem um outlet. Outlet. Aí, eu fui nesse outlet. Dá uma olhada. Achei umas pecinhas que eu achei que tá com preço bom. E eu comprei aqui bastante coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá. Ó. Comprei essa blusinha. De manga comprida. Ó. Floridinha. Custou... Ó. R$ 19,90. Tamanho 2. Comprei esse negócio aqui, tá, gente? Mix Outlet. Fica lá na... É em Cotia. Na Grande Avião. Comprei essa calça também. R$ 19,90. É uma calça de veludo. Ó. Azul. Tamanho 2 também. Deixa eu ver se é tamanho 2. Acho que é tamanho 1. É tamanho 1, gente. Mas ela é bem grandona, ó. Super serve na clarinha. Essa calça. Comprei pijama. Ó. Dois pijamas. É. Custou R$ 19,90 também. Tá aqui o preço, ó. Assim. É bem fininho, mas tá ótimo. Meio apertado aqui. Ó. Normal esse. E esse aqui. Ó. Esse aqui é um pouquinho até mais grosso. Também é um pijama, ó. Ó. Também custou R$ 19,90. É mais grosso esse daqui, ó. Acho que não vai dar pra comparar. Ó. É mais grosso. Comprei essa blusinha de manga comprida da Brandyli. Também custou R$ 19,99, ó. Comprei essa também da Brandyli. Tudo tamanho 2. Custou. Também R$ 19,99. Tudo tamanho 2. Comprei essa jaquetinha aqui, ó. R$ 49,99. Preta, ó. Básica. Com zíper. Também bem gostosinha. Tinha outras cores também. Tinha vermelho. Tinha rosa. Tamanho 2. R$ 49,90. Gostei bastante do tecido. Comprei esse vestido de manga comprida. Achei super bonitinho, ó. Grossinho. Ó. Ele é assim. Tem esse detalhe aqui do lado. Bem grossinho. Ele custou R$ 29,99. Comprei esse vestidinho xadrez aqui. Olha que gracinha, gente. Custou também R$ 29,99, ó. Uma gracinha, né? Que manda comprida. Tecidinho bem gostoso. Lisinho assim. Não sei que tecido que é esse. Bem gostoso, ó. Esse. Comprei essa outra camisetinha aqui também. Essa aqui é tamanho 3. Da Brandili. Também lisa. Que eu adoro. Camisetinha assim lisa. Comprei essa calça. Custou R$ 19,99 também. É uma calça tipo uma leggingzinha, ó. Só que não vai ficar legging pra ela. Com esse detalhezinho assim. Muito bonitinho. E, por último, esse vestido aqui que eu achei super lindo, gente. Ele custou R$ 29,99 também, olha. Tem tipo um detalhe aqui na barra. É de moletom. Gente, olha. Tem bastante coisa aqui. Olha isso. Ai, gente. Mas a minha bebê merece, né? Bom, gente. Esse foi o vídeo. O que eu não achar o preço. Eu vou tentar achar os preços de tudo e colocar pra vocês. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo das compras da Clarinha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Um beijo. Tchau, tchau.